Pessoal, essa daqui é a primeira plataforma do ano para você começar 2024 com aquela renda extra top no bolso. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como que eu fiz 400 reais na primeira semana de lançamento e como que você pode faturar muito utilizando essa nova plataforma. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Eu trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, basta você clicar no botão vermelho aqui abaixo, faz sua inscrição no canal, aproveita também e já clica no sininho, porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Rapaziada, é isso mesmo. Essa plataforma mal lançou e eu já fiz 400 reais. Vou estar colocando para você aqui o valor de pagamento. Acabei de realizar o saque. Você vai ver que o valor é um pouquinho diferente, porque tem uma pequena taxa que a plataforma cobra para realizar o saque. Essa daqui é a primeira plataforma para você fazer aquela renda extra top nesse ano de 2024. Uma das melhores novidades aí no mercado de plataformas e promete muito, tá galera? Então, essa é a chance. Está na semana de lançamento, então você sabe que plataforma para você ganhar dinheiro tem que ser no começo. Aproveita essa brecha, aproveita essa oportunidade e lembre-se, não se trata de joguinhos. Não é plataforma de joguinhos, é uma plataforma de investimentos exclusivo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, que é muito importante. Também deixe seu comentário aqui abaixo, porque o seu comentário vale Pix, tá galera? A gente vai estar fazendo sorteio de Pix aí nesse começo de 2024. Então, comenta bastante. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e mostrar como que essa plataforma funciona na prática. Bora? Bom, meus amigos, então eu já estou compartilhando com vocês aqui do lado. O primeiro passo é você realizar o seu registro dentro da plataforma. Então, para isso, eu vou estar deixando o link fixado no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Então, você vai lá, clica no link e você vai cair diretamente nessa página, onde você vai colocar aqui o seu número de telefone, vai criar uma senha de acesso. Você vai colocar aqui o seu nome de usuário, pode ser um apelido, você coloca o seu endereço de e-mail, código de convite. Quando você clicar nesse link que eu vou deixar para vocês, já vai estar preenchido. Por isso que é importantíssimo você fazer através desse link que eu vou estar deixando para vocês. E aqui em código de verificação, OTP, você vai clicar, depois que você colocar aqui o seu número de telefone, vai receber um SMS e aí você conclui o seu registro. Como eu já tenho a minha conta aqui dentro da plataforma, eu vou clicar aqui para entrar, vou realizar o meu login e eu já volto com vocês para explicar os outros procedimentos. Bom, depois que você realizar o seu registro, vão ter alguns processos que você pode realizar para facilitar o seu trabalho. Esse primeiro aqui é você entrar no canal Telegram. Então aqui toda vez que você entrar, eles vão colocar aqui essa informação, porque lá vocês vão saber das últimas notícias. Então vocês podem ver também comprovante de pagamento, como que está o andamento da plataforma. É importante você participar desse canal de Telegram. Outro procedimento é você descarregar o aplicativo, você baixar o aplicativo para o seu celular. Como eu já estou utilizando aqui o aplicativo no meu, não vai aparecer. Mas eles vão pedir aí para você baixar, para ficar mais fácil você poder entrar todos os dias, fazer o seu login e tudo mais. Então você baixa o aplicativo para o seu celular, lembrando que não é um aplicativo daqueles disponíveis na Play Store. Então você tem que baixar diretamente pela plataforma. Então você vai fazer o seu registro por esse link que eu vou estar deixando. Depois você baixa o aplicativo que eles vão disponibilizar aqui para vocês o link. E outro procedimento também que eles vão pedir para você fazer é criar a sua senha de transação. Ou seja, a senha que você vai utilizar na hora de fazer retiradas dentro do aplicativo. Então essa senha vai ser diferente da sua senha de acesso, ok? Então aqui, essa plataforma aqui, RioTinto, basicamente é uma plataforma que trabalha com produtos na área de sustentabilidade. Então você vai ter aqui vários tipos de investimento que você pode estar realizando para você obter retorno. Lembrando que esses investimentos são investimentos de risco, tá bom? Então isso aqui não é recomendação de investimento. Esse tipo de plataforma aqui você sabe muito bem que elas não têm um longo prazo, se não duram a longo prazo. Então você tem que fazer a sua grana logo no começo para você obter lucro e depois você sair fora. Então aqui, você vai ter vários tipos de produto em vários tipos de ciclos diferentes. Então aqui você vai ter produtos de ciclo mensal, onde você vai demorar 30 dias para você obter o seu retorno final. Porém, todos os dias você tem um rendimento. Então aqui, por exemplo, você vai estar colocando R$77 nesse produto. Você vai ter um rendimento de R$19,25. Aí vai totalizar uma receita de R$577 ao total de 30 dias. Então tem vários tipos de produtos aqui, produtos mais baratos, produtos mais caros. Então você pode investir naquele que cabe no seu bolso. Tem produtos também que têm retornos diários. Você tem, por exemplo, aqui esse primeiro produto que você paga R$47 e você vai ter um retorno de R$70,50 ao final de 24 horas. Ou seja, esse produto aqui tem baixo risco, porque em um dia você já vai estar recebendo ali de volta a sua grana. Então para você poder investir em qualquer um desse tipo de produto aqui, os produtos diários, os produtos mensais, você tem que fazer uma recarga dentro da plataforma. Isso é bem óbvio. Então você tem que vir aqui nessa parte, onde você vai aqui, olha, ter o depósito e a retirada. Então na parte de depósito, deixa eu mostrar aqui para vocês, o depósito mínimo é de R$77. Olha esse valor aqui, que é justamente o produto mais barato que você tem dentro da plataforma para você poder investir. O método de pagamento é através do Pix. Tanto o método de pagamento para você recarregar dentro da plataforma, como também o método de saque para você poder sacar o seu dinheiro. Outra maneira que você tem de ganhar dinheiro dentro da plataforma, essa sem você precisar investir, é aqui através dos convites. Então nessa terceira opção, você pode estar convidando os seus amigos e você tem recompensas aqui de até três níveis. sendo no primeiro nível de até 20% do investimento, no segundo nível 2% e no terceiro nível 1% do investimento, do indicado, do seu indicado. Enfim, então você já sabe como é que funciona, como se fosse aqui um marketing multinível. Aqui eles vão te explicar direitinho como é que funciona, mas basicamente é isso. Você tem aqui esse sistema de afiliação, de indicação para você poder ganhar dinheiro. Aqui nessa segunda opção, você vai ter várias tarefas também que consiste em você convidar os amigos, certo? Então toda vez que você convidar aqui, olha, cinco ativações, você vai ganhar um montante de dinheiro. Se você conseguir aqui dez ativações, que são dez pessoas investindo dentro do aplicativo, você ganha mais outra grana. Então aqui tem várias recompensas de tarefas que nada mais são do que as recompensas de convite que você pode estar ganhando. Nessa parte aqui, olha, do fórum, é muito importante também, toda vez que você realizar uma retirada dentro da plataforma, você pode estar enviando aqui para eles. Então aqui, olha, você vem nessa opção aqui onde tem a bolinha, você manda o seu comprovante para eles, porque eles vão dar recompensas em dinheiro para você poder mandar aqui o comprovante de pagamento. Ou seja, toda vez que você sacar, vem aqui e manda o seu comprovante que você pode estar ganhando uma recompensa, que eles explicam direitinho como é que funciona. E aí, para você poder fazer retiradas, primeiramente você tem que cadastrar aqui a sua conta bancária, que nada mais é do que o seu CPF, a sua chave Pix, para você poder realizar retiradas aqui dentro do aplicativo. Aqui, olha, em carteira, eu vou mostrar para vocês a retirada que eu realizei, ó. Então vocês vão ver aqui que eu realizei R$ 400,00, vocês viram a prova de pagamento. Tem uma taxa de 4% que o banco cobra para você poder realizar essa retirada, por isso que eu recebi R$ 384,00. Olha, o montante recebido, R$ 384,00. Para você retirar é muito fácil, primeiro você cadastra a sua conta bancária. Lembra também que eu falei que você tem que cadastrar a senha para você poder fazer as retiradas, certo? E aí você vem aqui em retirar, aqui vai estar aparecendo a minha chave, vou estar cobrindo, obviamente, para não expor esse dado. E aqui você coloca o montante de retirada, lembrando que o mínimo para você retirar é R$ 70,00, a quantidade mínima é R$ 70,00, tempo de retirada das 9 às 18, e cobra uma taxa de 4% no Pix para você poder fazer essa retirada. No mais é isso, tá, galera? A plataforma sensacional, oportunidade incrível para você ganhar dinheiro nesse começo de 2004, a primeira plataforma do ano que eu estou trazendo aqui para vocês. Então corre, não perde tempo, faz o seu cadastro. Link no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo, beleza? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que tenham gostado de mais esse conteúdo. Mais uma vez, lembrando, todos os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Vai ter minhas redes sociais, me seguem em todas elas. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.